1, 2, 1, 2, 3, yeah! E são seis da tarde, eu quero me alegrar Tem me faltado humor e umas besteiras para me animar Liguei na rádio e já não aguento ouvir O mesmo blá 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 que sempre toca por aí Então chegou a hora de começar Que hoje sei, sei, sei que isso vai mudar Eu sintonizo na estação 98.5, vem comigo no refrão Vem comigo no refrão E eu tô na rádio, eu tô na metropolitana Ouvir restart no chupim, vai ser bacana Eu tô na frente, eu tô pensando diferente Quer dar risada e ser feliz, só vem com a gente Eu tô na rádio, eu tô na metropolitana Ouvir restart no chupim, vai ser bacana Eu tô na frente, eu tô pensando diferente Só vem com a gente Pra quem não aprendeu, essa é uma boa hora de aprender Vamos aí, turminhas, vamos mudar um pouco o nosso ritmo, então vai E são seis da tarde, eu quero me alegrar Tem me faltado humor e umas besteiras para me animar Liguei na rádio e já não aguento ouvir O mesmo blá 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 que sempre toca por aí Então chegou a hora de começar Que hoje sei, sei, sei que isso vai mudar Eu sintonizo na estação 98.5 Vem comigo no refrão Vem comigo no refrão E eu tô na rádio, eu tô na metropolitana Ouvir restart no chupim, vai ser bacana E as noites que, claro, eu passei Só pra entender, vão enxergar onde eu errei De nada valerão depois do fim E hoje sei, sei, sei E hoje sei, 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 importa mais Porque não vai, vai, vai voltar atrás O que restou em mim Porque não vou mudar, nem tentar entender O que aconteceu, vai acontecer Nossa história teve um fim Eu vou cantar E até você ouvir Aquele verso que eu fiz para te ver sorrir E dizer, talvez seja você Que me completa e me faz querer E eu disse, uou, 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 uou E iê, uou, uou, uou E se deve ver, uou, uou, uou E iê, uou, 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 uou Eu vou cantar Até você ouvir Vou cantar Até você ouvir Vou cantar Até você ouvir Vou cantar Sai, pô, sai Eu te levo comigo Mas pensa bem se eu já decidi Quero ver seus olhos ao dizer Tudo aquilo que eu só consegui Sentir com você E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá E aonde quer que eu vá Te levo gloriando E eu não perco a esperança de te ter de novo em minhas mãos São lembranças que o tempo não pode mudar Foram promessas que a gente fez e pensou E no final é de você que eu vou